E tipo assim, não acredito, que saudades, vai fazer muita falta, tipo, o bagulho começa a mexer com você. E aí, mano, eu lembro, eu lembro, eu lembro certinho, eu tava em casa, domingão, e a Rafaela, minha mina, falou assim, Igor, parece que o Kevin caiu do Quinto Andar. Ah, eu falei, não, você tá de... caiu assim do nada do Quinto Andar, o que aconteceu? Não, isso aí é zoeira. Beleza. Aí tem uma hora que ela... Você entrou na internet já aconteceu? Não, a gente tava jantando. Aí nem dei muita fé, muita confiança. Aí eu falei assim, não, beleza. Aí meio que passa um tempo, ela falou assim, eita, talvez foi do 11º andar. Falei, não, se for do 11º andar, mano, você tem certeza, mano? Não falou nada até agora, tipo, não vi nada na TV e tal, tava com a TV ligada. Falou certeza. Passou uma meia hora, ela fala, pô, ele morreu. Mano, aí acabou o dia. Acabou o dia. No dia seguinte ia... As meninas...